Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Sementes do Cosmo, né? E nós vamos falar hoje sobre mudar o subconsciente já. Aqui na Terra as coisas irão mudar muito, já estão mudando, mas irão mudar muito mais. É necessário que ocorra esta mudança para que a Terra evolua e nós também evoluamos. Por muito tempo o processo evolutivo acontece, mas desta vez ele está tendo algumas diferenças. O Divino com todo o seu amor e cuidado está oportunizando mais oportunidades para que os seres se transformem, mudem sua maneira de seguir a vida e de vivê-la, pois as grandes destruições que ocorreram neste planeta foram por causa das guerras, das diferenças e intolerâncias que os homens criavam ao longo de sua existência. Como ainda somos frutos de encarnações e encarnações, infelizmente possuímos memórias muito antigas e raigadas em nosso subconsciente, que não conseguimos mudar, porque são necessários estímulos muito diferentes, mais positivamente opostos ao que a alma já costumou a viver. É uma cura difícil que não depende somente do ser querer, mas também das influências, oportunidades que o Divino lhes der. Todos na Terra estão nesse mesmo patamar, nesta busca pelo despertar do que adormecer, e que foi descoberto. Que só será desperto se a benevolência, o amor e a tolerância efetivamente existir nas relações diárias. Por isto, que a evolução da Terra e de nós não é algo que simplesmente acontece. É uma progressão de hábitos positivos que vão sendo incorporados. É a modificação dos registros mentais que precisam sofrer choques opostos para que destravem e sejam modificados para registros ligados à alma. Não é um simples momento ou uma simples situação, atitude, escolha que realmente fará a mudança dos seres. Será preciso, de fato, uma sucessão de fatos que libertarão a mente. Portanto, se coletivamente, junto ao Divino e aos amigos de luz, focarmos nas ações positivas, nossos hábitos irão mudar, nossa visão irá mudar, nossas atitudes e escolhas irão mudar. É como um vício que condiciona. Vamos nos condicionar a fazer o bem e, assim, construir um mundo melhor, repleto de pessoas melhores. Fiquem com o Divino. Namastê. A gente agradece aos amigos do Cosmo por tanta sabedoria, por tantas informações. Agradecemos você por esta oportunidade. Tchau, minha gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho